Final de jogo no Mineirão, empate em 1x1 entre Atlético e América. Jogo muito movimentado, de um Atlético que foi a campo com um time misto e com estreias. Sarávia começou pela primeira vez na lateral direita, Maurício Lemos na zaga, e do outro lado um América com uma base bem parecida, a única novidade foi na dupla de zaga. Éder voltando de lesão, formou dupla com Ricardo Silva. E depois de uma pressão inicial bem forte por parte do América, quem saiu na frente foi o Atlético com o Hulk, que bateu falta na sobra, Patrick foi quem mandou para o fundo das redes. Hulk bateu a falta na trave, Patrick pegou o rebote e o Atlético saiu à frente com 22 minutos do primeiro tempo. Depois disso o Galo teve até um certo controle da partida, mas o América no final do primeiro tempo, um escanteio batido por Benítez, Ricardo Silva de cabeça deixou tudo igual. No segundo tempo, uma semi-pressão ali por parte do Atlético, muito volume, mas poucas finalizações. O América recuou um pouco, se segurou, ainda tentou a velocidade nos contra-ataques com o Luan Campos, com o Arthur, com o Dada Belmonte, mas o placar terminou realmente em 1x1. Com esse resultado, o Atlético segue com a melhor campanha geral do Campeonato Mineiro, o América com a segunda campanha, não depende apenas de si na última rodada para terminar com a primeira geral. O Galo vai enfrentar agora no meio da semana o Carabobo pela Libertadores, o América vai ao Tocantins enfrentar o Tocantinópolis, e agora a gente acompanha aqui no Lavras TV o que disseram os jogadores de Galo e Coelho na saída de campo. Mas é isso, cara, né? O que a gente vem trabalhando é para bater de gol para qualquer equipe, foi o que a gente demonstrou aqui, né? Acho que o início do jogo nosso foi um volume muito alto, né? Acaba que o Everson aí se destacou no início pelas defesas que ele fez, né? E acabou aí sendo castigado com um gol de falta que a gente sabia que era o risco que a gente corria, com o lance do Hulk ali, com o chute dele. Foi o que aconteceu. Só que buscamos empate, né? Lógico que no segundo tempo, na minha opinião, houve equilíbrio também da parte deles, né? Porque a gente está jogando também com uma equipe que tem uma qualidade, né? Mas é isso, cara, nossa equipe vem crescendo, vem mostrando que tem futebol para bater com os grandes aí, e principalmente na nossa mentalidade também, né? Poderia muito bem estar aqui saindo satisfeito com o resultado, como outras vezes, mas hoje não, hoje eu saio com aquele gostinho de que a gente poderia ter feito um resultado melhor. Com relação ao desempenho contra os dois principais adversários que a América enfrentou até agora, Cruzeiro e Atlético, qual que é a sua avaliação do desempenho da América nesses dois jogos? Cresceu, né? O jogo contra o Atlético, acho que crescemos muito. Contra o Cruzeiro, houve um certo equilíbrio aí, até um pouquinho mais para eles ali, mas a equipe vem crescendo, vem trabalhando, e o tempo, né? O tempo vai fazendo com que a gente cresça, que a gente ganhe casca, e hoje a gente mostrou que a gente está bem mais maduro, né? E é isso, agora é trabalhar, ser mais eficiente para que o próximo jogo a gente saja com o resultado possível. Conseguimos fazer o gol, infelizmente tomamos o gol no último lance de bola parada, mas eu acho que a gente tem que melhorar isso, acho que quarta-feira isso não pode acontecer, acho que isso é uma cobrança interna que já está acontecendo, e a gente vai buscar melhorar para poder não se repetir. Ah, felicidade grande, eu acho que eu vim para o Galo para poder ajudar com gols, assistências, defender, acho que consegui fazer o meu primeiro gol, que seja o primeiro de muitos com essa camisa. Eu acho que o jogo de quarta-feira se resume nisso, temos condições com respeito ao adversário, temos que chegar a fazer nosso trabalho, nosso melhor, e buscar nosso objetivo. Está aí, portanto, os jogadores do Galo, do América, falando na ida para os vestiários, como eu disse, os dois times têm compromissos pelas Copas no meio da semana, o Galo pela segunda fase da Libertadores, o América pela primeira da Copa do Brasil, e os dois times vão voltar a campo pelo Campeonato Mineiro no próximo final de semana. O Galo contra o Democrata de Governador Valadares, e o América vai enfrentar o Tombense dentro de casa. Para o jogo contra o Tombense, o América não vai ter Nino Paraíba, que tomou o terceiro cartão amarelo. Já o Galo, fica a dúvida quanto a Bruno Fux, que foi cortado antes da partida com uma pequena fratura no pé direito. Essas, portanto, as informações de Galo e Coelho, direto do Mineirão, Rafael Mendonça, para o Labras TV.